Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, depois de um tempão, aí vocês devem estar se perguntando, mas por que? Porque foi lançado 1.0, o jogo encontra-se aí na sua versão pronta, segundo os desenvolvedores, é claro que daqui pra frente vai continuar tendo atualizações do jogo, mas aqui embaixo tá até ali, a versão 1.0, mas eu acho que aqui pra gente, aqui no Brasil, a informação mais importante é que agora o jogo encontra-se em português, que era a maior crítica aí de praticamente toda a comunidade BR, do porquê que o jogo não tinha português, pois é, agora tem, eu tava vendo meio por cima aqui, a tradução não tá assim, sabe? Aquela, ó, nossa, que tradução bacana, mas meu, ficou inteligível, tá tranquilo, dá pra jogar, entendeu? Tá de boa, tá de boa. Você vê que às vezes confunde-se um pouco com o português de Portugal, que é o português errado, né? O João sabe o que eu tô falando, português de Portugal é o português errado, português certo é o português brasileiro. Brincadeiras à parte, vamos lá, eu vou começar um novo jogo, e vocês sabem que eu tenho costume, né? De, geralmente, quando eu jogo um jogo pela segunda vez no canal, geralmente eu vou numa dificuldade um pouco mais alta pra ver o que o jogo tem a oferecer, né? Porque na primeira temporada o jogo tava bem cru, né? Tinha vários problemas ali, principalmente na questão do gerenciamento mesmo, as tarefas eram muito desbalanceadas, as coisas demoravam muito pra acontecer. Vamos ver o que aconteceu, tá? Eu não joguei mais, depois que eu terminei a primeira temporada, eu entrei aqui agora pra ver se o jogo tava abrindo, pra ver se tava tudo certo e tal, questão de gravação e tal, parece que tá tudo ok. Talvez eu tenha que diminuir um pouco a saturação do jogo, acho que o jogo tá muito colorido, o jogo. Mas vamos ver, tá? Vamos ver. Vou começar um novo jogo aqui, certo? Sem tutorial, não quero tutorial não, e vamos lá, vamos fazer aqui as brincadeiras iniciais. Nós temos agora no jogo disponível três tipos de início, né? De cenário, desculpa, tá escrito ali em cima, pô. Tem a aterrissagem forçada, que foi o que jogamos na primeira temporada, tem o entreposto comercial que foi lançado há pouco tempo atrás, tipo, eles não deram nem tempo do pessoal degustar o entreposto comercial e já lançaram agora o 1.0 com o posto avançado militar. Esse aqui depois, talvez, numa outra oportunidade a gente joga. Vamos jogar no modo novo aqui, ó. Uma equipe de aventureiros, cientistas e soldados é enviada para um planeta intensamente infestado na qual eles devem construir e defender um transmissor de comunicações que habilitará a comunicação interestelar no setor. Seis membros da equipe são lançados em um mundo inexplorado, longe da galáxia civilizada. Esta é a história de luta deles. A missão, construir o transmissor Ansible nº 499. Seja lá o que diabos foi isso, nós vamos construir. Espero eu. Agora, o local aqui, nós temos duas opções, né? Que é o deserto e o sóbrios. Sóbrios é o que já tinha antes, mas nós vamos jogar deserto, né? Vamos ver qual é que é a desse mapa novo, entre aspas, né? A lua, agora tem as luas. O que seria as luas, Marcelo? Para ficar bem claro, para ninguém ter dúvida do que são as luas, as luas são os narradores do real world, tá? É basicamente isso. Cada lua tem uma função diferente na sua gameplay. Então, por exemplo, lua da concórdia. É a deusa do equilíbrio, do reter e do largar. Tipo, é ok, né? É uma gameplay normal. Temos a lua de... Eita, cliquei sem querer no Jason aqui. A lua Jason. Jason envia desafios difíceis, mas dá tempo suficiente para se preparar. Isso aqui seria a Phoebe, eu acho, né? Que seria a Phoebe no real world. Nix. Nix é a deusa da noite e governa tudo que espreita na escuridão. Seja um pensamento, uma ação ou um demônio. Ou talvez Jason seja a Cassandra, né? E Nix seja a Phoebe, não sei. Não sei. Mas o caos aqui eu tenho certeza que é o Randy. No início havia apenas caos, tudo surgiu do caos e ao caos retornará. Aí tem uma frasezinha ali embaixo ali. O que mais importa é o quão bem você anda pelo fogo. Charles Bukowski. Esse Bukowski aí, ele é um poeta esse cara. Esse cara não morreu faz muito tempo não, viu? Esse cara morreu, acho que na década de 90. Ele fazia um negócio meio... Vamos dizer, meio pornô. A palavra é essa, mas vamos lá. Charles Bukowski. Eu lembro, eu lembro disso aí. Não sou tão burro assim, não. É... Modificadores. Dificuldade do jogo. Vamos jogar? E agora? Então, a dificuldade aqui, ela só influencia no início, pelo visto, né? É isso mesmo. Ela só influencia no início. Caramba, a insana. Vem com 24 ação de emergência, 6 kit. Vamos na insana. Bravo. Seed. Minha seed. Estratégia. Dá pra colocar a estratégia? Dá, boa. Lógico que dá. Regras do jogo. Vamos ver quais são as regras que tem disponível. Grande família. Aumenta o número médio de sobreviventes que você pode encontrar em 2. Me casa, sua casa. Aumenta o número médio de sobreviventes que você pode encontrar em 2. Ah, é pra vir mais fácil sobreviventes. Ah, tá. É quando eles vêm até você sem você procurar. Entendi. Vamos colocar essa regra? Euforia eterna. Adiciona um aumento permanente de mais 50. Não, essa não. Paz primeiro. Desabilita ataques de animais. Não, também não. Sobreviventes aleatórios. Comece o jogo com um grupo de sobreviventes aleatórios baseado na seed escolhida. Olha aí. Como bônus, todos os sobreviventes capazes de combate têm um fuzil eletrom... Hum, interessante isso aqui, hein? Sobreviventes aleatórios. Gostei. Vou colocar isso aqui também. Causa perdida. As habilidades sobreviventes. Não, zero. Essa aqui já tinha, né? Super qualificação e tal. Ok. Então, com essa aqui, eu não escolho os sobreviventes. Então, não tem aquele início ali estratégico de selecionar o seu sobrevivente, né? Olha, eu acho que eu coloquei umas configurações. Talvez sejam difíceis demais, viu? Pra quem não joga faz tempo. Mano, vamos ver como é que o jogo tá, né? Vamos ver. Vamos dar início aqui e bora. Carguinha. E o jogo é muito bonito, né? O jogo é muito bem feito. Isso aí é indiscutível. Mas, né? Olha. Na vizinha. Olha os... Caindo lá as peças das naves ainda, caindo. Ok. Fazendo aí a manobra, ó. Que isso? É sinalizador, né? Sinalizador. Eu tô vendo umas plantas já ali embaixo. Uns animais ali. Árvores aqui pra pegar madeira. Pousou. Tudo certo? Carrega. Carregou. Beleza, vamos dar a pausa. Dica de rede elétrica. Mano, rede elétrica é o cacete. Eu tô preocupado em sobreviver aqui. Vamos dar uma olhada aqui em volta aqui, né? Aquela inicial. Aqui em cima, estação. Tá o dia, mês e ano, né? Aqui é a porcentagem da pesquisa. Tá frio. Apesar de ser um mapa desértico, tá frio. Menos seis. O que mais que nós temos aqui? Aqui é o que eu tenho de comida atual. Kits médicos. Roupas, armas. E outros itens. Aqui são os painéis de visualização, né? Mostrar os cômodos. Mostrar as ordens. Já tá tudo sendo pra ser mostrado. Animais domesticados. Esse aqui não tá mostrando, mas eu vou mostrar também. Isso, deixa tudo mostrando. É que esse aqui, se eu tirar, eu não vejo as pessoas, né? E aí eu não consigo ver o humor deles aqui, ó. De maneira rápida. Bater o olho, eu já vejo o humor deles dessa forma aqui. Eu poderia tirar os itens, talvez. Não, deixa tudo mostrando. Como é que joga isso aqui mesmo? Bom, eu preciso do acampamento, né? Inicial. Abrigo. Ih, caramba. Eu não tenho material pra construir nenhum acampamento inicial. E eu também não tenho a nave pra vasculhar. E agora? Tá, peraí. Vamos ver se tem naves aqui em volta, caídas. Pra pegar metal, né? Eu não tenho nada de metal. Ó, tem um ninho já aqui, ó. No melhor estilo factório aí. Árvores, tá... Mano, como é que eu vou plantar nesse mapa, né? Boa pergunta. Apesar que tem... Ó, tem aqui um local aqui de queda de naves. Ó, aqui também. Outro. Talvez seja interessante eu montar a minha base. Num local próximo... Ah, nave. Deixa eu procurar aqui alguma coisa. E aí eu... Quando eu encontrar um lugar decente, eu... Eu volto pra explicar por que que eu escolhi. Pronto, acho que eu encontrei o lugar ideal. Falando nisso, o jogo tá muito bonito, né? Caramba, mano. Esse jogo aqui é muito bem feito, mano. Ele tem muito, muito, muito potencial. Né? O único problema aí do jogo, né? Que depois do 1.0 aí, o preço ficou salgadíssimo, né? Ficou mais de 100 pila aí o jogo, né? Então, se você não comprou ele no Early Access, vai tomar um susto aí na hora que for comprar. Né? Vou me perguntar se vale a pena comprar? Não sei. Só no final dessa série aqui eu vou poder dar essa opinião. Eu tava pensando em construir aqui a base, ó. Nesse ponto aqui. Porque eu tenho alguns detritos aqui em volta, ó. Né? Pra pegar aí os metais iniciais aí pra gente poder trabalhar. Só que não tem muita árvore, né? Isso aqui serve como árvore? É, isso aqui serve como árvore. É, tem aqui, ó. Tem árvores aqui. O problema disso é que tem um ninho aqui perto, ó. Mas, galera. É o que eu sempre digo. Só se vive uma vez. Vamos colocar uma armazenagem aqui, ó. Mais ou menos aqui. Nesse ponto. Acho que é... Vou fazer assim, ó. Pera aí que aqui tá em cima dos arbustos, né? Aqui, ó. Estoque. Vou colocar nessa área desértica aqui, ó. Tem pedra aqui em volta, ó. Construir um estoque. Dois estoques. Aí eu acho que eles já começam a trazer as coisas pra cá, né? Soltar a pausa e vamos ver. Ó, a nave indo embora? Ah, garoto. Olha aí, ó. Fez a curvinha. E vazou. Foi simbora. Ah, não. Pera aí. Ele tá indo construir o estoque. Vamos dar uma acertada aqui na parte das atividades. Ó, tem animais domésticos agora. Não tinha. Não tinha isso aqui. Mas acho que eu preciso de uma pesquisa, né? Acho que eu preciso de uma pesquisa pra isso. Só que eu não posso pensar em pesquisa agora. Aqui nas prioridades simples, eu vou colocar prioridades normais. Só que eu vou mudar aqui esse esquema aqui, ó. Vou colocar aqui pra todo mundo poder fazer cura e manuseio também todo mundo em prioridade máxima no manuseio e cura. O restante, quem não tem, eu vou colocar cinco só pra fazer, tá? Mesmo que não goste. Depois eu vou olhar com calma quais são as habilidades específicas de cada um pra ir separando. Mas aqui no início todo mundo vai ter que fazer tudo. Aqui, ó, dessa forma, certo? Tem ali, cada um tem sua prioridade definida, né? E o cinco é tipo, não fazia, mas agora vai fazer, certo? E aqui ainda eu preciso mudar talvez o cronograma. Eu vou colocar aqui umas seis horas de sono pra todo mundo. Certo? E três horas pra relaxar e o restante do dia trabalha. Acho que tá bom esse tempo aqui. Vamos ver, vamos ver. Conforme o tempo for passando, a gente vai definindo esses detalhes aí. Bora, agora todo mundo vai ter que ajudar. Enquanto eles vão indo pra lá, eu preciso já iniciar o vasculhamento já aqui, né? Então vamos vasculhar já esses detritos pra pegar as coisas. Né? Se você tá muito perdido e você, Marcelo, que diabos você tá fazendo nesse jogo? Tô entendendo nada. Vai no canal e assiste a primeira temporada, né? Que é um mais explicativo e tal, né? Mas com calma, né? Aqui já é pra quem já conhece o jogo, pelo menos um pouquinho. Né? Se você tá completamente perdido e não conhece o jogo, eu tenho... Tá pausado? Não. Eu tenho uma série já. Eu vou deixar no card aqui. A primeira temporada. E aí você vai lá e assiste. Aí depois que você assistir a primeira temporada, você vai falar... Ah, beleza. Agora eu tô entendendo o que você tá fazendo aí. Vou dar uma acelerada aqui. A galera, eu acho que eles tão descansando, né? Porque eu coloquei aqui pra eles descansarem até as 5 da manhã. E eles só vão começar a trabalhar às 6. Acho que é isso. Certo. É isso mesmo. 6 da manhã. Todo mundo transportando já. E levando as coisas pra lá. É... Eu vou precisar me alimentar. Eu vou ter que dar umas pausas aqui, tá, gente? Porque eu também tô um pouco perdido. Também tô um pouquinho perdido. É... Não reparem, tá? É do jogo mesmo. Esse visual meio... Com muita informação na tela. Muito poluído. Isso é do jogo mesmo, tá? Não tem muito que ser feito quanto a isso, não. O máximo que você pode fazer, e que eu posso fazer talvez pra você, é jogar com a câmera um pouco mais perto, tá? Porque a câmera de longe, ela pode incomodar um pouco a visão de alguns. Né? Mas em alguns momentos eu vou ter que mudar a câmera. Não vai ter jeito. Ó, já tá rolando uma hipotermia. Vamos dar uma olhada como é que eles estão aqui em termos de humor. Ah, aqui, ó. Eles estão com mais 50 durante 6 dias. Tá, isso vai me ajudar. Eu tenho 6 dias pra estabelecer aqui que eles melhorem. Né? A situação deles. Então, fazer um abrigo básico. Né? Que seria a parte aqui do acampamento. E aí eu preciso pelo menos... Com o abrigo de sucata, eu preciso de sucata ou então de gravetos e palha. Mas o de sucata é mais fácil de fazer, né? Desde que encontre a sucata. Estou indo já vasculhar ali. Tem inimigos já aqui perto. Eu tava pensando em talvez ir ali o mais rápido possível e já limpar esses inimigos, hein? Montar lá o acampamento básico. Porque eles também geram comida, né? E aí eu já tiro esses caras aqui de perto de mim. Porque eles vão se reproduzindo aqui, os animais aqui, ó. Ó, esse aqui é novo. Esse aqui eu não conheci. Ih, já tá tretando, ó. Morreu. Peguei no flagrante. Peguei no flagrante. Eu preciso analisar as plantas em volta pra poder plantar, não era isso? Eu preciso vasculhar, eu preciso analisar, eu preciso minerar. Tem vários detalhes aqui que eu preciso fazer pra que as coisas funcionem. Da maneira como deveria. Vamos acelerar aqui, esperar eles trazerem as coisas pra cá. E eles já tão vasculhando, ó. Isso é bom. Provavelmente vai encontrar pedaços de metal. E aí eu já posso dar início a uma fogueira. Transportando e equipando. Tá indo equipar? Por que, meu filho? Não mandei equipar. Ó lá, 52, 75. Aí, show. Dá a pausa aqui. Vamos definir um local pra iniciar essa brincadeira. O meu armazém tá aqui, ó. Tá aqui. Esse armazém inicial. Então vamos fazer uma fogueira mais ou menos aqui nessa lateral aqui, ó. Fogueira. Eu preciso de gravetos. Tá bom. Vamos colher aqui uns gravetos aqui dessa área aqui, ó. Cortar. Pode cortar. Aí, garoto. Rapidinho. Ó, melhorou, hein? Não era rápido assim, não. Quem lembra aí... Lembra que o jogo era um pouco estranho aí na execução das tarefas. Tá, beleza? Acho que já dá pra fazer a fogueira. Uma fogueirinha de sucata mais ou menos aqui. Certo? Acho que já dá pra dar uma diminuída na velocidade já. Na velocidade média. Eles já devem estar voltando, né? Com as coisas. Tá indo comer já esse vagabundo. No meio do trabalho. Será que tem algum traço específico de alimentação? A comida preferida dele é torta de melanteiga. Os nomes... Ih, ele fuma. Ah, isso aqui que eu tava procurando, ó. Ele é indiferente no cultivo. Construção zero. Combate três. Tá, intelecto. Primeiro vamos montar acampamento base, tá? Depois que eu montar acampamento base, a gente dá início nessa brincadeira. Caramba, dificultou muito aqui o início não ter... Ó, já tem esse bicho aqui pra caçar, hein? Já vou caçar esse bicho aqui. Todo mundo tem rifle. Certo? E vamos fazer os abrigos, né? Abriguinho. Cata. Quanto mais perto eu colocar da fogueira, é melhor. Então, vou colocar um pra cada lado. Vou colocar um abrigo aqui. E um abrigo aqui, ó. Certo? E aí a fogueirinha vai aquecer aqui todo mundo. Localzinho de dormir. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza? Temos aquecimento. Temos abrigo. Ainda tem mais coisa pra transportar, caramba, mano. O que mais que tem aqui? Não, pô, transporta isso aqui. Como é que eu priorizo o transporte? Não lembro. Dá pra desmontar e usar. Estão comendo sem mesa. Marditos! É igual no reward, né? O cara passa por um desespero lascado. Mas se comer sem mesa, ele entra em depressão. E aqui eu posso fazer uma área de... É, talvez eu... Acho que eu não tenho material ainda. A mesa... Não dá pra fazer de sucata mais a mesa. E os móveis não dá mais pra fazer de sucata. Abrigo, fogueira, local de dormir. Tem tocha? Tocha já tinha, né? Placa não tinha. Cova? Não lembro se tinha. Então, já é nove da noite. Seria interessante... Se trabalhassem, né? Aê! Tá transportando toda a comida. Agora sim. Oh, aleluia, hein, meu filho? Bom, aí eu vou precisar agora do quê? De madeira. Eu tinha visto madeira por aqui em algum lugar. Aquela ali tá um pouco longe, né? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Árvores secas. Cortar. Fogueira tá pronta. Ofendeu. O senso de humor de Mack. Começar já? Vocês estão com mais 50. Já vão começar, pô? Agora tem que esperar o próximo dia, né? E eles entraram no modo agora de descanso. Três da manhã. Tá certo isso? Eu não lembro. Peraí. Três da manhã, descanso. Eles não tinham onde dormir no primeiro dia. Cinco da manhã. Seis da manhã eles voltam ao trabalho. Primeiro dia é osso, gente. Primeiro dia é complicado mesmo. Ainda mais nesse modo que eu tô jogando aqui. Se eu tivesse no modo mais simples, eu já teria terminado o primeiro dia. Ah, agora sim, ó. Agora vocês têm onde dormir, pô. Respeita. Show. Temos abrigo. Temos comida. Vai vasculhar por mais coisa. Tem as árvores aqui, ó. Mas eu tô com medo de chegar muito perto. Tem esse bicho aqui que talvez eu vou caçar ele. Certo? E aí eu posso... Olha lá. Já caçou. Caramba, com um tiro só, mano. Desapareceu o bicho. Vamos talhar aqui, ó. Pra cortar o bicho. E essa carne já pode começar a vir pra cá. Pecuária aqui, ó. Tem o estendal grande que vai matar... Não, vou fazer o pequeno por enquanto. Efeito de graveta. Vou colocar um aqui e um aqui, ó. Pra secar essa carne e pra ela não estragar tão fácil. Ó, tem mais um pra caçar aqui, ó. De comida, pô. Ó, ó, ó. Treta. Ataque. Pera aí. Ó aqui os bichos vindo pra cima. Vamos selecionar todos aqui. Segura o shift e dá dois cliques. Ou é só dar dois cliques? Não, tem que segurar o shift. Recrutar é no R? É ctrl-R, pô. Pra recrutar todos. Pera aí, galera. Calma aí. Vem pra cá. Eu acho que eu vou limpar aqui já, hein. Já tenho abrigo. Já tenho de dormir. Comida eu já tô pegando. Olha lá, ó. Ó o tiro. Vai, 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 vai. Toma. Próximo. Próximo. Bala. Toma. Próximo. Bala. Ó, tá chegando uns grandão aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui vai virar comida, eu acho, hein. Ó, começar com o rifle fez diferença, tá? Porque se não tivesse com o rifle... Morreu mais um. Vamos lá, vamos avançar. Aqui, ó. Próximo. Aqui. Fazer a limpa, hein. Pilotão de reconhecimento, pô. Toma. Próximo. Aí sim, pô. Agora nós estamos jogando o jogo. Próximo. Não tem mais lá atrás, ó. Fazer a limpa logo. Aproveitar. Ó, achei 119 scrap. É a sucata, né? Eu tento sair do inglês, mas o inglês não sai. Opa. Opa. Ó, ó o ângulo. Ó o ângulo privilegiado. É, mas eu não posso ficar me garantindo com esses rifles muito tempo, não, tá? Que eles têm durabilidade. Acabou? Show, galera. Consegui. Vamos dar um draft aqui neles pra eles voltarem ao normal. E agora eles estão indo dormir. E aí eu vou talhar isso aqui pra pegar carne de inseto, né? Que dura pouco que eu não tenho ainda como refrigerar ela. E aí eu tô no deserto, mano. O bagulho aqui vai ser louquíssimo acelerar. Eu tenho 19 rações. Beleza. Aí eu tenho que ir na cozinha aqui. Cozinha não, né? Na fogueira. E vamos fazer aqui algumas receitas rápidas. Eu quero a ração de emergência sempre. A sempre. Certo? E eu quero a sopa de carne até ter 6. Certo? Opa, não fez? Sopa de carne até ter 6. Fiz duas. Já tava feito. Aí, ó. Já tá cozinhando a catina. Ração de emergência. Beleza. Tenho comida. Mano, sono perturbado. Aí vocês tão pedindo demais, né? Ó, eu posso agora estender aqui os animais que eu tô matando. Colocar a carne pra secar. E o couro pra secar também. Aí eu vou ter meu próprio tecido, né? Galera tá dormindo. Boa, Samanta. Vamos esperar eles dormirem aqui. No outro dia a gente volta. Ó, pra quem não tá entendendo por que que eu fiz a fogueira ali, o abrigo ali. Aqui, se vocês repararem, ó. Aqui em volta aqui, ó. A temperatura tá menos 2. Áreas externas. Conforme eu vou trazendo o mouse pra perto da fogueira, vocês vão perceber que a temperatura vai mudando, ó. Até chegar aqui próximo da fogueira, ó. E aqui tá 0 graus, ó. Só que em cima da fogueira tá 6. Tá aí. Opa, animais agressivos. Pera aí. Calma aí. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Eu acho que eles vão me atacar. Eu acho melhor eu atacar primeiro. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Que aí eu consigo ir separando eles aos poucos. Porque se eu esperar que eles me ataquem, né? Nesse jogo aqui a melhor defesa é o ataque, tá? A melhor defesa é o ataque. Porque se eu esperar que eles venham, eles vêm tudo de uma vez. Tem 15 animais agressivos ali, mano. Então, pera aí. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Aí, boa. Vero todos? Talas, você vai ser o nosso boi de piranha, hein? Ou não, não vai precisar? Ah, não veio todos, não. Ó, o Talas tá de boa ali, ó. Não, sai daí, Talas. Sai daí. Aí, boa. Sai vocês daí. Nice. Sai, Katina. A Katina boi de piranha. Sai. Ah, tomou um golpe ali. Aí, nice. É, mano. Eu vou ter que começar a pensar na parte da defesa já, hein? Tem mais esses aqui ainda pra matar, ó. Morreu. Esses são agressivos. Olha. Parece um tardígrado. E esse aqui? Tem um agressivo ainda. Quem é? Ah, um bizourinho ali, ó. Querendo treta. Aqui, ó. Olha esses animais voadores aqui. É difícil de pegar eles vacilando assim, ó. Matei. Pterodátilo. Show. Dispensar todo mundo. Certo? E vamos pegar essa carne de inseto aqui, ó. Porque esses bichos aqui dão bastante. Eu vou fazer observações depois, tá? Nos corpos. Por enquanto, o meu negócio aqui é... Reunir recursos e estabelecer uma microbase aqui. Porque eu já tive um ataque já... Ih, o Edmund tá com uma lesão. Acho que ele tá indo se curar, né? É, aguardando o tratamento. Machucou a perna. Eu tenho kit médico? Tenho. Ele aceita a medicina? Aqui, ó. Remédios. Ele aceita. Tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Vamos ver se tem alguém vegano. Opa. Observações. Ah, não. Tá. Eu sei que tem que observar, mas não é um bom momento agora, gente. Olha lá. O Edmund tá sendo tratado pela catina. Olha lá. Foi tratado. E aí ele já levanta, já. Como é que ficou a perna dele? Olha lá. Corte tratado. Eu acho que não vai infeccionar, não. Foi tratado rapidamente. O que eles estão indo transportar? Ah, carne de inseto. Será que eu preciso fazer mais uma fogueira ou um só da conta? Vamos ver quem é nosso melhor cozinheiro já. Vamos começar a definir tarefas. Que agora eu já tô meio que estabilizado. Vamos lá. Enquanto o jogo vai rolando aqui, a gente vai definindo. Eu posso fazer isso direto pelo painel de atividades. Colocando em cima do... Aqui. Cadê? Aqui, ó. Cozinhar. O Edmund, a catina e a maqui tem dois de culinária. O Edmund, vamos ver o que ele tem mais de bom além da culinária. Porque, quer dizer, dois bons, entre aspas, né? Ele é bom no combate e ele tem quatro de intelecto e cura. Então ele vai ficar na cozinha a partir de agora. Então vamos aqui no gerenciar. O Edmund. Edmund Grodri. Ele vai ficar com cozinhar um, certo? E o curar dele pode ser um também. E dois no manusear. Porque aí ele vai ficar focado na cozinha agora. Pelo menos um tempo. A gente vai definindo as tarefas assim, tá? Vamos ver quem é o meu melhor construtor. O Queen eu lembro. O Queen é top na construção, não é? Eu lembro do Queen. Aqui, ó. Cinco de construção. Falei, pô? O Queen é brabo. Eu lembro do Queen. Vamos colocar o Queen aqui. Construir. Um. Manusear dois. Então o Queen é responsável pela construção. E quando ele não estiver construindo, vamos colocar ele pra observar. Dois. Vamos observar. Pesquisa por enquanto. Não vou mexer ainda não, tá? Eu preciso me estabilizar mesmo. Muito. Ah, os bichos estão nascendo de volta aqui, hein? Eu vou observar isso aqui. Que aí eu posso remover. Eu acho que eles estão nascendo de novo. Olha o perigo aqui, ó. E esse bicho aqui, se não me engano, ele ataca de longe. Deixa eu desmarcar esses bichos aqui. Esse aqui não. Esse aqui eu vou desmarcar. Meu armazenamento, como é que tá aqui? Beleza, ainda tá bom. Ó, já tem algumas toras de madeira aqui. Eu acho que com madeira eu já consigo. Eu consigo pensar já na defesa, já. Custa 50 de madeira pra fazer uma torre. Preciso começar, gente. Vocês já viram que eu sofri um ataque, né? Vou colocar uma aqui. E uma aqui, talvez. Certo? Pra eu ter o higher ground. Tá aqui, agora eu posso tirar essa madeira daqui, ó. Isso aqui é tudo árvore. Ó, é. Ó, o Queen indo construir. Babo, hein? Pegou madeira. Ele pegou as 50 toras de madeira de uma vez? Aí sim, pô. O cara carregou com 50 tronco de madeira sozinho. O Queen é brabo na construção, eu lembro. Ele é bom na construção e na pesquisa. Quer dizer, ele é bom não, né? Ele já vem com muitos pontos de construção. Só que ele não gosta muito de combater, não. Quando ele tá combatendo, ele fica meio cabisbaixo, meio chateado. Ó como melhorou a entrega de recursos, ó. Antigamente, ele vinha e não voltava pegando os itens. Ó agora, agora ele já tá voltando pegando os itens. Ó lá, tá vendo? Voltando e ele vai pegar. Ih, se largou tudo no chão só porque... Ah, entrou na hora de dormir. Sacanagem. Mas por que ela tá indo dormir nesse horário? Estranho, né? Ó, já tem carne aqui sendo seca, ó. 24 aqui e 39 aqui. Por que é importante secar a carne mesmo que você não coma ela seca? Pra que ela dure mais. Né? Então eu posso vir, por exemplo, aqui na parte de restrições. E posso falar aqui de comida crua. Eles não comem carne, ó. Carne crua não é pra comer. Tá vendo? Aí eu copio essas restrições. Certo? E nas refeições aqui, ó. É, refeições rápidas. Outros. Cadê? Cadê a parte de... Ah, é que eu ainda não tenho carne seca. Por isso que não tá aparecendo aqui. Mas eu já posso copiar essa restrição de não comer carne... Carne crua. Certo? E colar nos demais, ó. Eu posso sair colando as restrições, ó. Na verdade eu devia desmarcar tudo já aqui, né? Comida crua nunca. Copiar. E aí colar em todos aqui, ó. Muito bom, hein? Tá show de bola. Galera, esse jogo aqui, ele é muito top a ideia dele, tá? Mas a única forma desse jogo aqui bater de frente com o Reward, em termos mecânicos, tá? Porque o jogo também acabou de ser lançado, né? Venhamos e ponhamos, o Reward já tem uns dias aí na estrada, né? Mas se esse jogo aqui, se ele não tiver um modo de confecção do seu personagem, dificilmente ele vai conseguir bater de frente com o Reward. Muito difícil. Vamos acelerar aqui. Tá? Porque se você tiver uma maneira de você confeccionar o seu personagem, aí é outra pegada. Ó, já tô liberando aqui a área de construção, ó. Porque tinha pedra aqui no chão. Inclusive, vamos tirar essas pedras aqui e minerar. Pra já ficar disponível. Certo? Continuar cortando a madeira lá. Eu coloquei pra investigar, observar esse ninho. Mas ainda não foi lá não. Deveria ter ido o Queen lá. Todo mundo dormindo já. Ó como foi bom eu ter vindo vasculhar. Eu tô achando várias refeições de emergência. Ó aqui, ó. Só aqui, ó. Eu criei já 11 com essas de emergência que tem. Porque pra fazer essas tem que usar o kit, né? A ração de emergência. Aí você consegue fazer a ração de emergência cozida. Que ela dá um bônus melhor aí. Acho que tá na hora de fazer uma mesa, né? Só pra gente finalizar aqui com pelo menos um lugarzinho decente. Pra fazer aqui uma mesa de madeira ou de pedra. De pedra, né? Já tenho pedra agora. Essa aqui cabe 4 pessoas só. Tem conforto? Não lembro se tem conforto. Acho que não, né? Opa! Ataque animal. Falei, ó. Construindo torre. Não. Você vai meter bala nesse cara aqui. Toma. Ele não gosta de combater, tá? Entrou em combate. Automaticamente ele toma menos 18. Aí, pronto. Volta aqui, filho. Não é pra fugir, não. A Katina ataca o bicho, pô. Aí, boa. Ó, fiz a primeira sopa de carne. Aí, agora a Samanta veio observar o ninho. Vamos acelerar. Eu acho que essa tarefa de observação é lenta mesmo, tá? Ó. Novo recurso. Tecidos sintéticos. Tem bicho aqui, mano. Eu vou selecionar todo mundo aqui. Menos a Katina. Menos a Katina. Vamos recrutar. E meter bala. Não, eu não recrutei ela. Eu tinha desmarcado ela. Ah, e a Samanta. Não é a Katina, pomba. Pera aí. Recrutar todo mundo. Dispensar todo mundo. Tira só a Samanta. E recrutar. Aí. Mata esses bichos aqui. Isso. Bala neles. Bala. Ih, defletido. Ó o kite, ó o kite. Vou kaitar, hein. Não, não precisou. Tá vendo como eles repõem rápido? Esses ninhos aqui, se não me falha a memória, eles dão fibra de carbono, né? Eu acho que é. Não lembro se esse é o nome exatamente. Mas vamos acelerar aqui e vamos esperar ela terminar essa observação. Ó, tá terminando? Terminou. Então agora, descoberta a formação de ninho. Os ninhos escondiam um segredo curioso. Parece que seus habitantes processam os minerais no solo, criando cascas de carbono complexas que eles dundem para formar incubadoras e abrigos. Acho que é possível extrair cuidadosamente e usar este nanotubo de carbono, considerando que cuidaremos dos donos do ninho primeiro. Desbloqueia extração de nanotubo de carbono de ninhos de esganiçados. O nome do bicho ficou esganiçado. Ok. Então agora nós podemos clicar aqui e minerar. Seleciona tudo aqui, ó. Formação de ninho. Minerar. Para parar de vir inseto. Talvez dê para fazer uma farm, hein? De carne de inseto. Né? A gente faz um perímetro em torno do ninho e coloca uma torrezinha automática. Mas eu acho que talvez a torre atire no ninho, porque o ninho é considerado... Eu acho que não é mais considerado... É, tem atacar no ninho, ó. Por exemplo, na árvore aqui no cacto não tem atacar, ó. Ah, é só o grande, ó. Os pequenos que removem as coisas. O grande tem que atacar mesmo, ó. Vamos recrutar todo mundo aqui e bala. Aí, destruiu o grande. Tem bicho aqui, não tem? Não. Vamos destruir o outro ninho grande aqui, ó. Não são todos que dá para atacar. Olha lá, e quando ataca os bichos já vêm para cima. É bala. Toma. Vai, mano, morre. Vai morrer bonito, ó. Toma. Coisa linda. Tem mais um para atacar? Não, né? Eu acho que assim eu não tenho mais problema de os bichos ficarem voltando. E aí eu posso só recolher agora os nanotubos. Minerar e minerar. Isso aqui é um recurso avançado de construção, viu? Eu achei até estranho já no começo da tela já ter... Eita, animais agressivos. Vamos usar a mesma estratégia. Vamos esperar eles atacarem dessa vez. Porque agora eu tenho... Higher ground agora. Vou deixar eles atacarem, porque eu preciso dormir também. Tá, eu sei que tem que fazer pesquisa. Mas calma, calma, joguinho. Calma. Estou quase terminando o vasculhamento aqui, ó. Quando eu terminar esses vasculhamentos, eu tenho que realmente fazer a bancada de pesquisa. Porque tem uma pesquisa que permite que eu remova as partes dos detritos de nave. Eu posso utilizar elas a meu favor. Vou acelerar aqui que o jogo está pausado. Quero ver se eles vão me atacar realmente. Se eles me atacar já, o que a gente já pode definir? A gente pode definir que o espaço entre um ataque e outro vai ser bem curto. Então eu preciso realmente investir muito na defesa. Estou esperando eles voltarem a trabalhar aqui. Ó, atacaram. Vamos colocar essa galera aqui em cima. Só cabe um. Não, peraí. Recrutar. Subir. Aê. Sobe todo mundo. Ganhava bônus de distância quando subiu? Ou era bônus de força? Ou eu estou confundindo os jogos? Ah, legal. Só cabe um. Vamos acelerar o jogo aqui. Só cabe um. Achava que cabia mais. Aê, bala. Próximo. Se eles virem fila indiana assim, tranquilo, né? A gente finaliza esse episódio aqui em grande estilo. Só não pode ficar errando, né? Aê. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, porque se caso precisar, tem que ter um boi de piranha aqui na frente. Eu deveria usar o mais rápido para fazer isso. Toma. Mas não vai precisar não. Está tranquilo. Ó, esse bicho aqui é o que solta veneno em volta. Quando ele morre, ó. Ele fica soltando veneno em volta enquanto ataca. Pronto. Dispensar. E vamos fazer aquela mesinha que eu falei que ia fazer para a gente finalizar esse episódio. Mesa grande, né? De pedra. Cabe dois, quatro... Cabe seis pessoas na mesa grande. Colocar aqui, ó. Aqui. E os banquinhos, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E deixa o menino... O menino Queen construir. Tem o pedra, ó. Está tranquilo? Ó o Talas vasculhando aqui. Já já essas pessoas começam a ganhar destaque, né? Dentro aqui da nossa série. Cada um com o seu devido objetivo. Porque o Queen a gente já conhece série passada, né? O Queen é um baita construtor e pesquisador. A Samanta também, se eu não me engano, ela estava fazendo a parte. Mas os demais eu não tinha nenhum deles. E aí no próximo episódio a gente vai começar a observar isso. Eita, onda de calor. No próximo episódio a gente vai começar a observar isso com mais calma, né? Essa parte do... Vamos acelerar aqui para o Queen terminar essa construção. Beleza. Mesinha. Olha aí. Aê, pô. Constrói? Não vai construir não para finalizar? Pronto. É isso, galera. Dei aí uma onda de calor extremo no final do episódio. Não tem problema. Né? Eles estão indo lá minerar, eu acredito, o nanotubo. Nanotubo de carbono. Edmund alcançou físico 3. Ok. Vamos ver se esse material já vai ficar... Porque, mano, dependendo de conforme for, isso aqui já é um material top de construção já, né? Nanotubo. Deixa eu ver. Senzão, ó. Novo recurso, nanotubo de carbono. Ok. Galera está pegando insolação, hein? Estamos no verãozão. Também no meio do deserto, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Móveis. Não. É moradia. Sim. Já está disponível para construir já. Com o nano, eu já estou com o melhor recurso do jogo já. Pulei de uma vez para o melhor recurso do jogo. Sei lá. Acho que vocês foram cagadas. Né? Ou se era para ter um ninho de inseto desde o começo do deserto. Não sei. Mas tá bom. Já temos já com o que trabalhar no próximo episódio. Para iniciar a construção da base de fato. Beleza, galera? A gente se vê lá, então. Valeu. Falou. Falou.